Tu estávamos falando que nós temos aqui nesse acampamento um repentista, um famoso aqui. Por favor, vamos apresentar aqui o nosso repentista, tão conhecido no meio tradicional. Se apresente para a televisão. Como é que é o nome do canal? TVNH. TVNH, os telespectadores, o nosso abraço, o nosso respeitoso abraço a todos. E dizer que nós somos felizes aqui em Novo Hamburgo. A grande Novo Hamburgo congrega a Semana Gaúcha, a semana mais importante para o Rio Grande do Sul. Se esteja a Semana Farropilha. Onde não é por acaso que nós somos gaúchos. Somos gaúchos porque brigamos para sermos gaúchos. Defendendo essa terra, nossos antepassados, nossos heróis farropilha que defenderam essa pampa, a pata de cavalo, a lança, a mangaço no mais. Eles pelearam para nós honrar esse legado que nos deixaram. Então, por isso, nós festejamos hoje, junto com a juventude, com as crianças, a grande Semana Farropilha. E aí estamos lançando, está aí o nosso patrão Vilmar, patrão das entidades dos 10 CTGs que congregam essa festa, a grande festa da Semana Farropilha, aqui na Associação Lomba Grandência, não é? Aqui é uma festa muito bonita que está acontecendo aqui. Nós dê passagens divulgando o nosso modesto trabalho, que é o Chamamento Campeiro. Este justamente que o... como é que é seu nome? Gelson. O Gelson veio para me entrevistar e eu estou entrevistando ele aqui. Obrigado, Gelson. Obrigado pela presença da imprensa, você da televisão, do rádio, que fazem tornar-se mais importante essa festa com a presença de vocês. Nós agradecemos muito em nome da gaúchada de gaúchos e gaúchas do Rio Grande do Sul e do Brasil. Esse é o Valdomiro Melo, com o seu CD, que já é gravado, né? Encontra-se em qualquer... Esse é o vigésimo quarto trabalho nosso. Vigésimo quarto, então. É uma experiência longa, ele. Se me permite, nós gravamos algumas músicas lá com Teixeirinha, com Gil do De Freitas. Nós somos dessa época, viajamos, tivemos a felicidade de viajar, participar em filmes com Teixeirinha. Fazer shows e desafios de trova com o Gil do De Freitas e participar em cantorias, em show com esses homens. Então, para nós, nós somos ainda remanescente dessa vertente de versos de Gil, de Teixeirinha, Tereco, Portela de Lavi, Luiz Miller. E para nós é uma honra muito grande poder chegar até um evento tão importante que nem esse aqui. Deixar nosso recado para a juventude, para as crianças, que continuem de pé calçado junto com nós. Porque aqui é a festa mais sadia do Rio Grande do Sul para o Brasil, com certeza. Esse é o Valdomiro Melo, o trovador do Brasil. Aonde se encontra esse trabalho, Valdomiro? Esse trabalho, a nossa gravadora, que é em Curitiba, no Paraná, a Comubra, quer dizer, Cooperativa dos Músicos Brasileiros, elas se encontram nos nossos e-mails, que é... Não pode falar o e-mail. Pode falar, não é? Então, com permissão do telespectador. O nosso e-mail é valdomiromelo, com dois L, arroba, rotemailo, ponto com. E os nossos telefones são 5599653203. Anotou aí? 5599653203. Para adquirir, então, esse trabalho, no mínimo, 50 reais cada CD. Mas, olha, isso aí de 50 sobra uns troquinhos ainda, né? É sobra para a erva mate ainda, né? Sabe para o chimarrão, não é? Com certeza. Mas o trabalho vale isso, né? Eu sei que um CD não custa isso. Os telespectadores sabem que o preço de um trabalho desses valoriza muito mais do que o preço real. Nós fizemos aqui um resgate. Nós gravamos Lembrança de Telmo de Leima Freitas, Pago Santo, que foi um almoço só gravado, então, na época, em 73. Pelo saudoso José Mendes. Nós trouxemos de volta, Pago Santo, Lembrança, que é letra e música do Telmo de Leima Freitas, não é? E a voz da gaita do saudoso Manuelito Nascimento. O de mim, alegria, eu sei, sou apenas mais uma mulher cumprindo missão nesta sociedade. Me alegro e me orgulho por ter alcançado o alto degrau da terceira idade. Me alegro e me orgulho por ter alcançado o alto degrau da terceira idade. Salve as mulheres, salve as mulheres, valentes guerreiras que enfrentam a vida com fraternidade. Salve as mulheres, salve as mulheres, bonitas, cheirosas, princesas, charmosas da melhor idade. Maria Celuíza. É isso aí, Maria Celuíza se apresentando aqui no CTG, aqui em Lomba Grande, onde que eles estão acampados. Lindamente a música dela está sendo ouvida. E na conquista do dia a dia Eu sempre agradeço ao Papai do Céu Por minha saúde e minha alegria Eu sei, sou apenas mais uma mulher cumprindo missão nesta sociedade Me alegro e me orgulho por ter alcançado o alto degrau da terceira idade. Então nós estamos aqui com o Valdomiro Melo, que gostaria de falar um pouquinho sobre essas pessoas que estão aqui, o Oneide, e fazer algumas palavras suas em homenagem. Como é que é, Valdomiro? Nós queremos primeiro agradecer à TV NH, Gerson, a presença de vocês, a presença da imprensa, da televisão, do rádio. É muito importante. Aliás, como é importante. Reforça com certeza a nossa cultura. E nós temos aqui esse tronco missioneiro, que é patrão dessa entidade aqui, que é o nosso amigo Oneide Ferreira, não é? O Oneide... Para serviços leves. É missioneiro que nem nós, nascido juntinho do Rincão dos Pintas, do Rincão da Conceição, não é? São Lourenço das Missões? Quando pequenininho, né, que me lembra por gente, eu já conhecia o Valdomiro lá nas missões, cantando lá para nós. Então, uma alegria muito grande a rever a tua... Obrigado, Oneide. Não é que nós sejamos muito velhos. O Oneide começou a ouvir rádio muito cedo. Muito novinho. O Vilmar... Também missioneiro. O Vilmar, também missioneiro, é o que congrega essa associação gaúcha de todos os CTGs da Grande Novo Hamburgo. E eu quero de viva voz aqui, através da sua TV NH, parabenizá-lo a vocês, por um bonito trabalho que vocês estão prestando em torno da cultura do Rio Grande do Sul para o Brasil. Que Deus abençoe esse trabalho bonito de vocês. Amém. Fala um pouquinho aí, Oneide, para o pessoal. Depois de tantas palavras belas aí do meu amigo Faldomiro Melo, ou Vilmar, presidente da TNH Associação Tradicionalista de Novo Hamburgo, não poderia ser melhor, né, Vilmar, pela Semana Farroupilha, receber tantos amigos do nosso rancho e São Pedro ajudando, né, com tempo bom aí. Graças a todos e estão convidados. Venham nos visitar, que ainda falta dois dias para terminar a Semana Farroupilha. Esse é o pessoal tradicionalista que a gente tem que se orgulhar. Muito obrigado por enquanto. Obrigado, Oneide. Um, dois, três, quatro, 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 quatro